Após rumores de reconciliação, Gustavo Lima explica o uso de aliança. Na noite desta quarta-feira, dia 3 de dezembro, Gustavo Lima causou alvoroço na internet ao aparecer usando aliança em um vídeo nas redes sociais. Após várias especulações e rumores de uma possível volta, a coluna de Léo Dias entrou em contato com a assessoria do cantor, que explicou Entre aspas, ele não está de aliança, era um anel, disse a assessoria. Mesmo após cerca de dois meses da separação, ainda tem muita gente que mantém a esperança de uma reconciliação do ex-casal. Tanto é que essa é apenas mais uma tentativa dos fãs mais esperançosos de ver alguma coisa a mais na atitude deles. Já houveram outras vezes, como por exemplo, aquela vez dos carros semelhantes, que muitos diziam que eles estavam juntos no mesmo veículo. Então é isso aí galera, Andressa Suíte e Gustavo Lima seguem vivendo suas vidas separadamente. É claro que sempre haverá um ela entre os dois, que são os filhos. Mas por enquanto, nada de reconciliação. E eu estou sempre trazendo as notícias para vocês sem enrolação. Só peço seu like, se inscreva no canal que é muito importante para nós. Já agradeço de coração. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.